E de Governador Valadares para o Vale do Mucuri. O fogo destruiu a região de mata no distrito de Laginha, zona rural de Teoflotone. Ainda não se sabe a causa deste incêndio aí que destruiu uma vasta área de pastagens. A gente sabe que aquela região de Laginha, chegando ali em Teoflotone, onde vendem plantas ornamentais, frutíferas, flores, então esse local é para reprodução. Tem vários fazendeiros que cultivam, mantêm viveiros ali de plantas para poder fazer a revenda. A gente não sabe e não tem outras informações. Com certeza o Balanço Geral de amanhã, o Fantone Pesso, trará um resumo sobre o resultado dessa tragédia ambiental, esse incêndio na região de Laginha, distrito de Teoflotone.